O senhor presidente da república deixou a sede do governo. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Foi um governo muito contraditório, mas que manteve uma política externa independente. E isso é que levou o João Goulart a ser deposto. Havia uma grande preocupação dos Estados Unidos, que o Brasil não poderia ir para a esquerda. É hora de ir para a esquerda, porque o Brasil está grudando e rumbando com a explosão potencial. Ele foi para o confronto com o império. Há documentação de que há um plano para matar e gerar um terrorismo ao Estado através da morte dos principais líderes. Ele recebeu um telefonema, alguém dizia, você será o próximo. Então o João Goulart estava marcado para morrer. O Juscelino morre em agosto, o Jango morre em dezembro, a Serda morre em março, né? Então no espaço de nove meses foram mortos aqueles que poderiam liderar novamente uma resistência civil. Essa coisa estranha, que lá morreu e não fizeram um exame para definir a causa de mortes, autópsia. É um presidente do Brasil que morre no exílio de morte altamente suspeita. Invariablemente, a história nos demuestra que quando se perde a memória e se oculta a verdade, os povos voltam a repetir as tragedias de seu passado. Aqueles que pensam que derrotaram o Jango, nós estamos debatendo o Jango até hoje. Quem é que quer o segredo? Que é o que não se pode saber? Que é o que não se pode saber?